O Oxi que viaja e produziu é sucesso no Brasil Se você está assistindo esta paródia pelo celular Já deixa o seu like Mina se eu te pego, eu te envergo na hora Você vai logo se apaixonar Mina se eu te levo lá pra casa Eu te enrogo de palmada Você vai gostar Eu vou conquistar seu coração Te pego de jeito num colchão A minha ideia é verdadeira Você vai ser minha sereia e eu vou ser seu tubarão Faça o que tu prometeu agora, agora Faça o meu corpo arrepiar Gosto de levar, tapa na cara Fico logo assanhada se você me agarrar Poxa, me desculpe logo agora, agora Meu bichinho não quer mais funcionar Nossa, como eu estou decepcionada Tu promete, não faz nada na internet, vou explana Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Fuleiro Tchau, tchau 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 Tchau